Criada em 1968, a lei que regulamenta a profissão de zootecnista prevê que podem atuar na profissão além dos graduados em zootecnia, médicos veterinários e agrônomos. Esta lei foi criada antes da primeira turma do curso se formar no país e por isso, naquela época, não houve quem contestasse a decisão. Hoje nós temos mais de 33 mil zootecnistas atuantes, formados no Brasil. Não tem mais necessidade de você continuar dizendo que um agrônomo e que um veterinário podem ser zootecnistas. A outra luta dos zootecnistas é a criação de um conselho próprio, já que hoje os profissionais da área fazem parte do Conselho de Medicina Veterinária. Estamos num conselho profissional que se designa Conselho Regional de Medicina Veterinária e Zootecnia, que deveria ser assim, mas não é. Até no próprio LIDE, do nome do Conselho, não aparece zootecnia. As nossas lutas são legítimas, mas os nossos direitos, eles são, de certa forma, não são atendidos. A gente precisa de voz ativa dentro da política, a gente precisa despertar esse espírito político, tanto dos profissionais quanto dos estudantes, para ter essa força da criação do novo Conselho. A importância de um conselho seria mesmo para embasar a gente em muitas das nossas tomadas de decisões e força dentro da cadeia produtiva. Nós temos N casos de pessoas que precisam, por exemplo, fazer o serviço de RT, que é o responsável técnico, de laticínios, de casas do mel, de abatedouros e até de propriedades leiteiras, e que recebem a negativa dos conselhos de medicina veterinária, ao qual estão subordinados, e pagando a anuidade para que esse conselho se sustente, e a gente recebe a negativa. Eu entendo que tanto os engenheiros agrônomos quanto os médicos veterinários estão preocupados com esse PL, porque eles acreditam que eles não vão mais poder exercer. Não entendemos que há uma reserva de mercado querer lutar pelo nosso conselho. Tanto é que na nossa proposta de lei de criação do nosso conselho, a gente estabelece uma cota para veterinários e agrônomos que queiram ser nutricionistas de animais, desde que eles se filiem ao nosso conselho. Então não há uma reserva de mercado, há uma luta legítima pelo exercício legal da profissão.